Música Manaus hoje canta feliz, feliz O samba é bom na mocidade Aparecido e o povo pede bis Esquinta, esquindo É gol, é gol, é gol Manaus hoje canta feliz, feliz O samba é bom na mocidade Aparecido e o povo pede bis E mande que eu vou, vou Saco de resta